Todo dia acordo cedo, moro longe da escola, quando chego do colégio Ainda vou estudar, tá sempre cheio o fusão, mas eu não tenho opção Se eu quiser estudar, eu tenho que entrar Queria ter outra aqui no meu lugar, eu ia rir de me acabar Só vendo outra pessoa aqui no meu lugar, tendo muito pra estudar Pego virar estudante, começo bem cedo, fim de semana eu curto um pouco, vou me dedicar Um dia todo esse esforço valerá a pena, se eu quiser ter sucesso, tenho que estudar Pego virar estudante, começo bem cedo, fim de semana eu curto um pouco, vou me dedicar Um dia todo esse esforço valerá a pena, se eu quiser ter sucesso, tenho que estudar Todo dia acordo cedo, moro longe da escola Quando chego pro colégio, ainda vou estudar Tá sempre cheio de busão, mas eu não tenho opção Se eu quiser estudar, eu tenho que entrar Queria ver outra aqui no meu lugar Eu ia rir de me acabar Só vendo outra pessoa aqui no meu lugar Falando muito pra estudar Levo vira estudante, começo bem cedo Fim de semana, curto pouco, vou me dedicar Um dia todo esse esforço valerá a pena Se eu quiser ter sucesso, tenho que estudar Levo vira estudante, começo bem cedo Fim de semana, curto pouco, vou me dedicar Um dia todo esse esforço valerá a pena Se eu quiser ter sucesso, tenho que estudar Levo vira estudante, começo bem cedo Fim de semana, curto pouco, vou me dedicar Um dia todo esse esforço valerá a pena Se eu quiser ter sucesso, tenho que estudar Eu vou, vou estudar, eu vou, vou 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 estudar